Se liga nesse Porsche Turbo, Cayenne Turbo Nossa, esse aqui eu nunca vi não hein rapaziada, se liga o tamanho do escape Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado E dessa vez aí mano, a gente vai escutar algumas músicas aqui no carro Então eu já peço pra vocês aí mano, deixando o like, tá ligado? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber toda notificação de vídeo aí Tá saindo vídeo todo dia no canal rapaziada, falei pra vocês que ia sair vídeo todo dia Tá saindo vídeo todo dia assim como combinado E hoje a gente vai escutar umas músicas do Matuê Eu acho que é assim que fala, Matuê E umas músicas top cara, que eu escuto bastante no meu bolo Eu acho que vocês vão curtir cara, é demais E tamo no trânsito cara, de Bauru Trânsito pesado velho, isso é louco E a gente vai ficar um pouco ligeiro aqui Demorou rapaziada? Então rapaziada, a primeira música aqui mano, que eu escuto bastante no meu bolo É Matuê, a morte do autotune Autotune É assim que tá notificando aqui rapaziada A morte do autotune Essa música é top rapaziada Falar pra verdade pra vocês mano, essa música que eu mais escuto no meu carro E que me motiva dia a dia A gente vai sair do sinal aqui rapaziada A gente vai colocar um pouco mais das músicas aí Só esperar abrir o sinalzinho mano Demora pra caramba, você é louco Olha aí aquela mercedona marrom Bichona pesada E essa música eu escuto bastante Nossa, essa música é muito top rapaziada, você é louco Olha A outra também que eu escuto bastante Quer ver ó, pera aí, vou colocar uma parte da música aqui Essa aqui eu escuto bastante É Matuê, Bonzinho Essa música é da hora também, vou falar pra vocês, eu escuto bastante Essa daqui também eu escuto bastante ó Eu acho que vocês também escutam pra caramba Pera aí, deixa eu começar a música E rapaziada, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo cara Pra gente trazer mais músicas E eu vou tá trazendo mano Deixa eu começar a música aqui Eu acho que essa daqui vocês conhecem Essa aqui ó Essa daqui também é da hora pra caramba Puto pra caramba ela Vamos virar aqui Mas vai sair nas vilas dos gringos E pra cima aqui já é as vilas dos gringos Dos gringuete Vamos colocar Essa aqui também eu escuto muito cara Me motiva pra caramba essa música aqui do Matuê Quer ver ó Deixa eu começar o refrãozinho Essa aqui é da hora também rapaziada Falar pra vocês mano Curto demais ela também E é isso aí rapaziada Novinha olhando Vou passar aqui mais pra frente aqui Isso aqui também é da hora Isso aqui é da hora também Falar pra vocês mano Da hora Que é a vila dos gringão Dos gringuete Tem umas músicas da hora pra caramba dele Aqui também é da hora Da horinha também Buracão velho Passar lá pra frente aqui É rapaziada O movimentão tá pesado Isso aqui também é da horinha Rapaziada A gente vai parar ali Numa loja ali mano Que tem A Como que fala mano Land Rover Velar Tem Porsche Tem uns baguizão E vamos parar ali pra dar uma olhada Só pra vocês dar aquele flagra Vamos ver aqui outras Eu não vou deixar muito rapaziada Porque dar direitos autorais Demorou E não é legal Ficar dando direitos autorais No vídeo velho Porque eu tomo strike Do Youtube aí Então O máximo que pode É menos de 7 segundos Usar música aí De outros atores aí De outros autores aí De playlist Então Vamos parar ali na frente Ali rapaziada Se liga no baguizão É aqui rapaziada Se liga Se liga nesse Porsche turbo Cayenne turbo Nossa Aqui eu nunca vi não hein rapaziada Se liga no tamanho do escape Mano Rapaziada Vocês só vão encontrar aqui no meu canal Mano Essas coisas velho Olha essa loja aqui mano Onde eu quero vir comprar meu carro aqui Só Porsche Só Velar Só baguizão É tipo a T-Car Lá de São Paulo Olha isso aqui mano Porsche Cayenne turbo S Nossa Brabo demais mano Você é louco Você tá doido Amor Mas tá aqui só um pouquinho aqui Só pra vocês verem mais de lado Olha aí rapaziada Se liga no Porsche Porsche Por laranja Velho O aguzão nada demais mano Você é louco mano Olha aí Que top hein rapaziada Será que um dia nós não montamos uma bagaça dessa aí Vai demorar muito hein mano Isso aí já é um sonho E não é muito pra mim não mano Não posso nem sonhar com isso aí agora não Porque Isso é louco Olha o Colão GTS E aqui rapaziada Só tem uns Os carros Tipo a T-Car Lá dentro lá tem Mercedes Tem Vixe Só tem nave Magui Já é vila considerada Pessoal vê nave mano Olha a Mercedona ali ó Das braba Ó GLE 400 Ó o Polão berrando Você tá doido Polão tá agressivo hein Barulhão brabo demais Vamos ver as outras músicas aqui rapaziada Você é louco rapaziada Aquela loja ali eu pretendo vir algum dia Que eu tiver de boa Pra dar uma olhada Vou me fingir de rico né mano Você tem Numa loja dessa Você tem que se fingir Que você tem dinheiro cara Porque se você Tipo aparecer como Se você fosse um Zé ou Ela Tals Cara Os caras desvalorizam demais Mas eu vou vir como Zé ou Ela mesmo Tô nem vendo Vou vir ver os carros mesmo Olhar Ver preço Não vai matar ninguém Não vou roubar Não vou fazer nada né É que geralmente assim A gente vai nesses lugares Assim rapaziada Nesses lugares que tem concessionário de carros Por exemplo Que nem Portado daquele ali Porsche Velar Os caras não dão muita atenção não velho Só tem boy no bagulho Os caras tudo com cara de mal Você é louco Não sei pra que velho Você é assim A vida é uma A vida aí a gente tá de passagem mano Aquilo ali é bem material Você vai pagar ali 400, 500 mil num carro É bem material A gente vai tudo pro mesmo lugar Quando morrer cara Então para de ficar sendo um orgulhosão assim E a gente vai continuando aí rapaziada O tiozinho da vanzinha ali já cumprimentou nós Da hora mano Todo mundo fica indignado com a câmera assim Tá ligado E eu curto Falar pra vocês cara Curto demais gravar No trânsito Vamos colocar aqui mais pra frente Rapaziada Todo mundo fica olhando mesmo Não mano Olha aquela BMW ali velho Que top Olha Que bagulhzão chave Nossa senhora Você viu a cor Azulzona Que top mano Você é doido Polão já é um carrão pra mim Imagina um carro daquilo ali velho Você tá doido Às vezes um cara que tem um carro daquilo ali Deve ser chato pra caramba Porque tem isso aí Se o cara falar O cara tem um carro Mas não é chato não Não Vai lá conversar com um tiozão desse aí Que tem uma BMW dessa Qualquer coisa o cara já vai pensar Que você vai roubar ele Você é louco Tem que viver aí cara É Viver intensamente aí velho Para de ficar sendo arrogante aí Com os outros aí Muito tiozão Muito molecado aí Que tá conquistando os bagulhos Já começa a virar a cara pros outros Sai dessa tio Humildade Você vai chegar lá em cima cara Agora com essa Com esse jeito arrogante aí Achando que Você é melhor Só porque você tem dinheiro Só porque você trocou de carro Mano Para com isso aí velho Mulherada também cara Mulherada aí que assiste meus vídeos Vídeo também Eu falo mesmo fi Aqui não tem essa não Mulherada aí que começa a trampar aí Começa a conquistar os bagulhos Já começa a virar a cara Achando que é um donzelona Top Para com isso aí velho Vai Às vezes você perde a oportunidade Na vida de estar bem Por causa da sua arrogância aí ó Então Seja humilde pô O que custa ser humilde? Você acha que você sendo mala Você vai conquistar mais coisa Do que nós Que é humildão? Para com isso Seja humilde aí Viva a vida Para de ser arrogante Ser essa pessoa aí Que só fica querendo Maltratar os outros Ver seu primo Ver sua prima aí Vira a cara Só porque ele tá trampando Lá no mercado Tals E eu tenho pessoas assim Na família também mano Fala mesmo E Só porque o Trump mercado lá Tô na minha correria Lá vira a cara Pra mim Tá bom Beleza mano Obrigado Aí quando vê a gente Crescendo Evoluindo Fala que a gente ficou rico Não olha mais pro lado Né mano Desse jeito Então Para de ser assim Para de ser assim Vamos viver intensamente Conquistar os baguizão É nóis E rapaziada Mano Obrigado por tudo Vamos finalizar o vídeo Por aqui Demorou? Só agradeço aí Pela força Que vocês estão me dando Aí no canal Muito obrigado mesmo Estamos numa vila de gringo Que é a vilona dos gringão Aqui de Bauru Mano Só nave O ponto C.O.E Só tem nave E nóis Tá no meio De palão Então é isso aí Rapaziada Algumas músicas do Matuê Não vou deixar muito Porque dá direitos autorais Então é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Mano Vui mesmo Vui mesmo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the Obrigado.